Advil, remédio para cólicas. Ele é principalmente utilizado para cólicas menstruais, já caiu aí um pouco no uso da mulherada, mas ele é só para cólicas menstruais? Vamos entender um pouquinho melhor? Júlio Teodoro aqui, farmacêutico. Se você ainda não me segue nas outras redes, eu tenho um canal lá no TikTok, onde eu trago bastante conteúdo, julioteldoro.farm e no Instagram também, julioteldoro.farm. Em todas as redes você me acompanha por julioteldoro.farm. Bom, e o Advil, o seu princípio ativo é ibuprofeno. E o ibuprofeno, ele age como analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Então ele não vai agir só para cólica, certo? Ele vai resolver o seu problema de cólica? Sim, ele é analgésico. Ibuprofeno é analgésico. Qual a dosagem? Em torno de 400mg aí. Você encontra aquelas capsulazinhas vermelhas. Vai resolver. Bom, ele também age para dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular, enxaqueca, gripe resfriado, artrite e dor de dente. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, antitérmico e analgésico. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha resolvido o seu problema. Esse foi o remédio para cólica de hoje. Se inscreve, curte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê aqui nesse mesmo canal ou nas outras redes. Se inscreve!